Os meus caros amigos touro, meus caros amigos touro, estamos aqui a falar sobre as energias que estarão patentes para vocês desde agora até ao dia 26 de maio, a altura em que Júpiter vai sair de cima de touro e iniciarmos aqui uma nova era astrológica. Então vamos lá tirar aqui uma cartinha para os meus amigos e percebemos qual é a energia que estará então aqui patente para vocês. Olha, muito interessante, ok? Aliás, até porque Urano, que é o regente de Aquário, está também em cima de touro neste momento, ok? Então para vocês, meus caros amigos touro, o que é que esta carta quer dizer? É uma carta que fala sobre algo mais revolucionário, fora da caixa futurista, vanguardista, diferente, ok? Então era muito importante que vocês percebessem que vocês têm esta visão diferente dos outros, vocês têm esta vontade de fazer algo diferente, vocês sentem que as pessoas estão todas muito, estão muito ultrapassadas, está tudo muito no século passado, ok? E muitas vezes as pessoas não vos compreendem e vocês sentem mesmo este desenquadramento, ok? Então era muito importante que vocês percebessem que daqui até ao final do mês, se vocês forem um pouquinho mais tolerantes para com estas pessoas à vossa volta, é ideal, ok? Porquê? Reparem, elas não vão lá chegar. Não vale a pena estar a desperdiçar o teu tempo, o teu talento, a tua energia, porque elas não vão lá chegar. Não são estas pessoas que estão à tua volta que te vão compreender neste momento. O mais importante é que tu te lembres que se tu te juntares a pessoas que pensam como tu, em vez de querer estar a impingir as tuas ideias a estas pessoas que estão à tua volta, que não te vão conseguir acompanhar, se tu te juntares mais, juntos são mais fortes e juntos dão exemplo. E assim pode ser que essas pessoas que agora estão à tua volta e que não percebem nada do que tu lhes queres dizer, comecem aos poucos de bacarinho a entender. É aquela coisa dos ídolos, estás a ver? Se tu e as pessoas que tu realmente sentes como sendo teus companheiros, estiverem à tua volta e todos estiverem a brilhar, como eu costumo dizer que o aquário precisa de brilhar, se todos estiverem a brilhar, ilumina um farol enorme e com certeza conseguem depois chamar mais outras pessoas e assim sucessivamente, até realmente tu cumpris, então, aí essa tua vontade de fazer do mundo um mundo melhor, ok? Então, não te concentres tão nem quem está à tua volta, mas sim mais quem está no mar alto, para que o teu farol possa brilhar para essas pessoas lá mais longe, ok? Mesmo assim, vamos também tirar aqui uma carta dos planetas, para sabermos o que é que o Oráculo Astro-Cartumância tem a dizer sobre esta tua energia até ao final do mês, dia 26 de Maio. Olha, meus amigos tourinhos, muito boa esta carta, ok? É uma carta que me diz que vocês estão, ou estarão, terão a ajuda divina, ok? Serão mais em sintonia com o Universo. Por isso, reparem, não é preciso muito, é preciso só manter essa situação do brilho, ok? Se tu brilhares, assim, miraculosamente, vão aparecer bastantes barcos no mar alto, que vão olhar o teu farol e vão atrás de ti, ok? Por isso, não estejas tão a olhar para o presente, para aquilo que está ali à tua volta, e olha-se um pouco mais para a volta, para quem possa estar longe, e que, de alguma forma, possa fazer parceria contigo, e aí vocês, juntos, começam a fazer muito mais diferença no mundo. Combinado? E aí Obrigado.